Tenente, boa tarde. Boa tarde, Holuares. Boa tarde a todos que assistem a Record. Bom, como é que esses celulares foram todos frutados na mesma festa? Positivo. Segundo o trio, eles foram abordados por uma equipe do 7º Batalhão, ali na Avenida Castelo Branco, setor rodoviário. E eles, devido à atitude suspeita, chamou a atenção, a equipe do 7º Batalhão realizou a abordagem e, em seguida, identificou vários aparelhos com eles. E, na conversa com eles ali, eles relataram que todos esses aparelhos, no total de 30 aparelhos celulares, todos foram furtados em uma festa em Aparecida de Goiânia, o local Green Park Eventos. Então, quem teve o seu celular furtado nesse local, é interessante que procura a delegacia para obter seu objeto de volta. Ali na conversa, Olores, eles, com os policiais, um deles já relatou que já havia sido preso uma vez pelo artigo 157, que é o roubo, e os outros ainda não tinham nenhuma passagem policial. Mas confessaram que tanto os 30 aparelhos, quanto a quantia de R$ 1.202, tudo isso foi furtado nessa mesma festa em Aparecida de Goiânia. A abordagem foi por volta das 5 horas da manhã e eles estavam vindo dessa festa. Então, é interessante que as pessoas que foram vítimas procurem a delegacia, né? Agora, Tenente, deu para perceber se eles teriam agido os três ou se tem mais pessoas envolvidas nesse movimento de furtar os equipamentos ali? Então, pela conversa lá durante a abordagem, falaram que estavam apenas os três no local do evento, né? Então, fizeram aí vários furtos no mesmo local e não tiveram tanta sorte aí, né? que a polícia militar está atenta, as equipes do 7º Batalhão conseguiram abordar eles antes de que eles desfizessem dos aparelhos, né? Agora, esses aparelhos, a destinação seria a venda? Qual seria o destino desses aparelhos? Eles costumam desligar, tirar chip, mas tudo vender no mercado negro, né? Olha aí, então, se você teve, repete para a gente o local onde foi essa festa de repente você que teve um aparelho furtado nessa festa em Aparecida de Goiânia uma festa rave, uma festa de música eletrônica, entrar em contato com a polícia, né? Repete para a gente, onde que foi a festa, Tenente? Green Park Eventos, é um local em Aparecida de Goiânia A gente tem certeza que foram todos nessa festa, né? Que foram furtados, tanto os telefones quanto a quantia de R$ 1.202 Então, as pessoas que foram vítimas, é interessante procurar a delegacia Aí, muito obrigado, parabéns, Tenente, parabéns, Tenente José Eduardo de Lima Toda a equipe do 7º Batalhão conseguiu aí pegar essas três pessoas mais de 30 telefones furtados nessa festa e agora as pessoas podem procurar a polícia levando nota fiscal para resgatar ali os aparelhos Obrigado, Tenente, parabéns pelo trabalho À disposição, muito obrigado